Olá amigos, na condição de Presidenta da Federação dos Trabalhadores Rurais, agricultores e agricultoras familiares do Estado de Santa Catarina, gostaria de lhe fazer um convite. De 25 a 27 de novembro estará acontecendo, aqui na sede da FEDAESC em São José, um grande seminário com público esperado em torno de 400 participantes. Eu espero você porque esse seminário trata de questões importantes como sustentabilidade, terá parcerias importantes. Universidade Federal, engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas, engenheiros sanitaristas, governo do Estado, BRDE e outras organizações da sociedade. Então, portanto, maiores informações pelo site www.cederural.com. Eu espero você aqui no dia 25 de novembro, na abertura desse grande seminário.